Galera, hoje o papo é sobre dignidade. Mano, dignidade que eu falo é quando você tá o bichão do tatame, você tá zica, você tá monstro, você passa o carro em geral na academia, vem aquele cara mais graduado, você pega as costas dele, finaliza ele e fala assim, mano, eu tô Chuck Norris, o que que é isso? Mas toda vez que a gente tá assim, que ele tá lá no auge, que ele tá felizão, aparece uma desgama ruim pra tirar a sua dignidade e sugar ela tudo pra ele, mano. Hoje o papo é sobre Bruno Malfacinho. O Bruno Malfacinho é só metade de uma pessoa, você vê o tamanho dele? Mas o bicho faz um estrague igual o Calibre 12. O que ele fez nesse seminário, mano, fazia tempo que eu não me surpreendia tanto vendo uma pessoa lutando, hein, cara. O pessoal lá da Aliança e da Moca, mano, inclusive tá aqui o Instagram deles, foi eles que liberaram o vídeo aí. Muito obrigado galera da Aliança aí, o YouTube deles também tá aqui. Lá tem vários vídeos lá, mano, de seminários que o galera da Aliança vai lá, mano, é show. Então tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então ele foi lá, mano, e sugou o jiu-jitsu de todo mundo. Não, você não tá acreditando? Você não tá crendo o que que ele fez com os black belt lá, com os faixas roxas? Sugou até meu jiu-jitsu, que eu tô desse lado aqui. Fica vendo. Ó, então vamos começar ali, ó. Primeiro é o Bruno Malfacinho versus Curirinho. Curirinho tá ali de boa, no meio ali, e falou assim, não, Bruno, o que que é isso? Não vai ser amigo. Não vai ser amigo pra fazer nada não. Não vai ser um rolinha sortim, sabe? Não é aquele rolinha sortim. Mas o Bruno Malfacinho não quer nem saber não. Ele foi pra cima do Curirinho, vai passar a guarda do Curirinho. E já mudou a câmera e também já mudou a posição do Curirinho. Já dele o revestese, ele pra defender as costas, e o Bruno Malfacinho tá indo pra cima ali. E o Bruno Malfacinho falou assim, e o Curirinho falou assim, hoje não, rapaz. Hoje você vai pegar minhas costas, não. O que que é isso, rapaz? E o Bruno Malfacinho vai ali, ó, tá ali que falando na orelha do Curirinho, e falou assim, o Curirinho, agora que é hora do finish, e agora é do game over, mano. Já encaixou ali, o lasqueira pegou o estrangulamento do gol, e já bateu. Já bateu, meu Deus do céu. O Curirinho falou assim, o Bruno Malfacinho, essa eu deixei, agora eu vou pra valer. Agora sim, agora vai pra cima. Agora fazer uma guarda ofensiva, é aquela guarda que, que é isso. Ô Curirinho, tem que puxar com maior agressividade, mano. Não, você fala que é soltinho, mas ele tem que ser aquele soltinho de soltar a costela do corpo. É, mano. E já fica ali de quatro apoio de novo, o Bruno Malfacinho matando ali, eita, o lasqueira já passou. Já passou, e todo mundo que tá assistindo ali, tá tendo o Jiu Jitsu sugado e não tá percebendo. Vocês não tão percebendo, não? Levanta, daí sai correndo. Mas ali, ó, o Curirinho fazendo o máximo que pode. Ele tá segurando, já matou ali. Amarra e dá um nó seco nessa lapela e não solta, não, doido. Ó, e o Curirinho ali, ó, o Curirinho, o Curirinho tá achando que ela quer no cornejo. Mano, ele já põe a lapela, deita lá. Que, que, que isso? O mano já pegou o braço ali, vixe, mano, já é. Foi pras costas, foi pras costas. E o Curirinho tá pensando, o que que ele tá fazendo ali? Podia ter ficado quieto em casa. Agora ali, pegou as costas do bicho. Agora sim, tem que sair daí, Curirinho. Tem que sair daí. Não tem nada aí, não. É assim que todo mundo fala, né? Não tem nada aí, não. Tem que sair daí. Não tem nada aí, não. Não tem nada, não. Não vai lá sair, dá uma desgama ruim. Vai lá. Fala aí, mano, né? Agora ali, o Bruno Malfacinho ali de boa, você pode vir com o cara agachado do tamanho do Bruno Malfacinho. Então, mano, como que um cara que é tão pequeno, consegue ser tão misgramento no Jiu Jiu Jitsu? E acabou. Acabou e vai vir o próximo. Esse daí é zica. Esse daí é considerado o mais perigoso do bairro. Agora ali, ó. Põe ele na guarda. Quase que divulga o Bruno Malfacinho. Eita, Malfacinho. Mano, repõe essa guarda. Repõe o pé de quatro apoios. Encore. Reza pra Deus. Ative o modo de socorro a Deus aí. Eita, Malfacinho. Quase passou. É, rapaz, tá pensando o que? Esse daí é zica do panto, rapaz. Tá pensando o que, Bruno Malfacinho? Respeita quem é, legião de brucutudo da minha academia. Eita, Malfacinho. Não, cara. Para de deixar. Agora os caras estão deixando. Sabe o que é? Faz assim, ó. Pô, o cara vem aqui na minha academia. Não sei se eu vou passar o carro nele. Deixa ele movimentar, coitado. Tem que deixar o cara movimentar. Agora tentou dar uma supinada ali. Tentou dar uma supinada, mas tá lascado, hein, mano. O bicho ali tá pesando. É 500 quilos. Não sei de onde vai pesar tanto. E já partiu pro braço. Já partiu pro braço. Vai defender. Ou ele já partiu, mano. Como é que eu ia elogiar você, mano? Você caiu no triângulo. Não tem nada aí, não. O bicho não tem nem perna. Ele não tem nem perna. Como é que ele vai te finalizar? Não, não bate, não. Não bate, cara. O segredo, sabe o que que é? O segredo é você fingir uma câimbra. Você fala assim, pera, e deu, deu, deu. Aí depois você volta em pé. Vem cá, vamos começar de novo. Aí pronto, ninguém finalizou. O que que é isso, rapaz? Ele não revestou o esboador no cara ali. O cara até desanimou. Você pode ver no semblante do nosso amigo ali. Que ele falou assim, não. Por hoje chega. Não quero mais saber de jiu-jitsu. Jiu-jitsu só amanhã de manhã. Tirou a dignidade do cara ali nessa passagem de guarda, hein. Ó, mas agora ele tá fazendo a meia. Ele é zica na meia. Ele vai raspar. Mas eu tenho certeza que ele vai raspar o Bruno uma facinha de meia ali. Porque ele raspa todo mundo. O cara é respeitado do bairro, rapaz. O cara já ganhou vários açaí na academia aí. Os caras falam assim, ah, você me raspa de meia. De meia, não. Que eu não estou suportando mais. Agora sim. Agora é outro. Esse daí tá colocando o negócio no pé pra falar assim que tá com o pé machucado. Mas é tudo mentira. Olha ali, ó. Faixa roxa. Faixa roxa também é respeitada. Ele é zica. Chegou vários campeonatos. World, Pro, Champions League, Copa do Mundo. E Mundial de Vôlei. Agora sim. Fazendo a guarda. Tô falando pra você. O bicho é bom do Bela Riva. Dela Riva invertida ali. Guarda-aranha. Fica esperto do Bruno Malfacini que esse cara aí é respeitado. Agora sim. E vai girar. Vai, deixa ele rodando pra você ver. Vai pegar as costas. Mano, se você pegar as costas do Bruno Malfacini, você tem um açaí grátis comigo. Ó. Agora ali, ó. Bruno Malfacini matando a pegada ali. Tenta rodar. Oi. Opa. Eita, já passou. Já passou. Mas Bruno Malfacini, pelo amor de Deus, velho. Que que é isso? Nós temos que criar outra mochila. Bruno Malfacini mochilas para escolas. Compra já sua. Porque amarrar. Piscou o bicho, tá nas costas. Vai fazer o quê? Agora ali, ó. Faixa roxa também já. Falou assim, mano. Eu achava que era bom de guarda. Eu achava. Bruno Malfacini acabou com o meu sonho. Agora ali, já pegou. E vai de novo. Agora é pra valer. Agora é Street Fighter, Mortal Kombat, Fatati, Shanks, um tanto de ouro. Agora ali, sentou. Ali, ó. Bruno Malfacini ali, você pode ver que fazendo pegada. Eita, lasquei. Que que é isso, mano? Nossa Senhora. Que isso? Não, não, não. Rápido assim, não. Rápido assim, não. Sua família tá assistindo, cara? Dá tudo que tem aí? Não, mano. Não faz isso? Não bate. Não bate. Sai rodando até lá na rodovia. Aí, lascou tudo, rapaz. Deus me livre. Ali, ó. E vai de novo. Que que é isso, rapaz? Tá o rock balboa, mano. Você até é doido? Você aguenta a porrada com força mesmo? Fala assim, é, rapaz. Ele falou assim que eu sou o Capitão América. Eu fico aqui o dia inteiro apanhando. Eu não canso, não. Que que é isso? Esse é o espírito da coisa. Você tem que mostrar aqui. Você tá apanhando, mas você tá pleno. Por dentro você tá assim, ó. Ai, eu vou te matar. Mas por fora você tá pleno, tá? Não pode esboçar. Olha lá. Já acabou ali. E vamos pro próximo. Vamos ver quem que é o próximo. Olha só. A xirra. Agora sim. E ela é boa de guarda, hein? Essa menina aí é considerada a... O que que a gente fala quando é brucutu versão feminina? Não tem, né, cara? A gente falou de quem inventar um nome, mas não inventou ainda. Mas olha quem inventar. Ela também é respeitada no bairro, tá? Ela raspa todo mundo dessa guarda aí. Agora ali, ó. Já matou o Bruno Facine. O Bruno Facine falou assim. Eita lasqueira. Eita lasqueira. Disse... Ela tomou um homem, rapaz. Nossa. Tá bom demais. Já valeu o seminário. Ela derrubou o homem e já tá bom. O que que é isso? Agora ele dá... Não adianta você tentar dar mortal aí, porque já acabou. Já acabou. Ela representou. Temos que saber o nome dessa menina aí. Mano, ela derrubou o Bruno Facine. Nem os Black Belt fez isso. Né? Nenhum cara faixa roxa também. Já, né? Já ganhou rola. Por mim, já ganhou a medalha de ouro aí. O Bruno Facine falou assim. Nada que você vai fazer, vai fazer você superar esse tombo que ela te deu aí. Essa xirra aí é sinistra. Temos que saber ela pra marcar ela no Instagram, tá? Agora ali, ó. Já ali... Eita lasqueira. Já deu um nó cego nela ali. Ela falou assim. Que diabo que tá acontecendo aqui, doido? Eita, ela vai dar uma chave no cabelo dela aí? Não, não fez isso não. Agora já pegou o braço dela, manda pra ela. Ela não tem braço pra bater, velho. Olha lá, ela vai bater como? Ai, caramba. Ih, tá lasqueando a galera, rachando o bico ali. Porque ela não tinha como bater. Você fica rindo, porque não é vocês, né? Agora sim. Agora é o zinco do pan. Agora é o mestre, rapaz. Agora ele foi pra cima. E o kimono dele é um kimono que... Não sei diferenciar a cor. Se é azul, se é roxo, se é preto. Eu acho que é uma fusão dos três. Agora ali. Agora não. Virou Mortal Kombat. Olha só agora. Agora é a hora do seminário. Agora é a hora que você fala assim. Não, valeu a pena eu pagar essa senhora. Meu Deus do céu. Caramba, o cara foi... Cantando o pneu pra cima do bolo numa facina. E o bolo fazendo assim. Ah, é. Eu vou ensinar a respeitar a polícia. Doido? E o bolo é melhor que o voador. Tá bom pra você... O bolo é melhor que o voador. A altura que o bolo numa facina tava ali, dava pra ele pular de bug jump. Você viu o tamanho do cara? Você tá doido? E já passou a guarda do cara. E o cara já tá pensando assim. Eita lasqueira, rapaz. Eu podia ter começado mais pianinho. E agora ali, ó. Já saiu fora. Já pegou. E agora sim. Eita lasqueira. O Bruno faz assim. Já dá ali um... Uma bicuda ali. Fala assim. Rapaz, aqui também é mestre no Scooby-Fu. Rapaz, tá pensando o quê, rapaz? Agora sim. Olha o tamanho do bicho. Entrou nas pernas. Olha lá. O cara entra na baiana mesmo. Isso aí. E outro, né? O Bruno faz assim. Não cansa não, né? É um gás infinito. Gasolina de avião na veia. Agora já derrubou. Eita lasqueira. Derrubou o granão ali. Agora sim. Vai pra cima. Vai pra cima. Ele tá com cara de ser o professor da academia. Esse cara aí, né? Não posso tá enganado. Mas já passou a guarda dele ali, mano. Mano, eu tô realmente chocado. Impressionado. Tá louco, mano. Galera, os caras representaram, mano. Os caras foram pra cima e falaram assim. O quê, rapaz? É o Bruno faz assim? O quê, rapaz? O bichão tatame aqui? Somos nós. Não é mesmo? E foram pra cima sem dó mesmo. Não é, mano? É a mesma coisa você ver uma parede. Tentar atravessar lá na cabeçada. Mano, tá doido. Você viu aí? O cara tem um nível de jiu-jitsu. É impressionante. É impressionante. O cara puxava e passava. Os caras ficavam desnorteados. Fala assim. É drama ruim. Que diabo que tá acontecendo comigo hoje, rapaz? Foi todo mundo. Foi um enfileirado. Todo respeito aos black belt e mais, velho. O Bruno Malfacini tirou onda, hein, cara? Você é louco. Não é à toa que o cara é campeão mundial várias vezes. Aí não tem como você medir o jiu-jitsu com o jiu-jitsu desse cara, né, mano? O cara tá nível estelar, né, velho? Você é louco. O cara já zerou o jiu-jitsu. Ele é do tipo de cara que se você for pra cima e tomar uma finalização, aí você fala assim. Ah, você vai ver, desgama ruim que eu vou arrancar sua cabeça. Você apanha dobrado. Não tá melhor na moral. De boa. Você fez uma guarda e ele passou, você já finge uma câimbra aqui nas costelas. Aí ele fala assim. O que foi, mano? Machucou? Não, não, deu uma câimbra aqui. Pode continuar. Pode continuar. O famoso Miguel, né, mano? É, tem que jogar com quem a gente tem, né? Com as armas que a gente tem. Mais obrigado, pessoal da Aliança. Vídeo top, pessoal da Aliança da Moca aí. Obrigado por acompanhar e por ter mandado o vídeo aí pra gente comentar. Que seminário top deve ter sido isso daí. Que luta... Não, só luta top também. Só rola sinistro. Mano, os caras são realmente fora da linha, né, velho? Fazer o quê, né? Mas, galera, esse foi o vídeo. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, até a próxima. Gajinha fica tudo aqui e fui!